Música Olá, estamos aqui no FISL, no espaço Paulo Freire, que é um espaço voltado para a educação, com a Jaqueline Aguiar, que é coordenadora de inclusão digital nas escolas municipais aqui de Porto Alegre. E agora vai ser apresentado então o relato dessas experiências de inclusão digital com software livre. No espaço Paulo Freire, tu podia contar um pouco para nós, um pouco dessas experiências das escolas com a inclusão digital? Sim, as escolas da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre, elas trabalham desde o ano de 2012, com 28 escolas operando com o sistema livre, a distribuição Linux Educacional 4.0. E nessas escolas então que operam com esse sistema, os professores eles têm a oportunidade de ter vivências pedagógicas onde as crianças podem ter mais liberdade de criar e se expressar com os aplicativos livres. Hoje, os nossos professores que estão apresentando trabalhos aqui, eles vão trazer essas boas práticas. Eles vão demonstrar como os alunos podem, usando aplicativos livres, construir o processo cognitivo de uma forma diferenciada. Nós temos nessas escolas, softwares tais como o Squeak, que uma professora vai demonstrar aqui, como os alunos podem programar, alunos pequenos programando, usando esse software. A gente tem também algumas práticas que vão ser demonstradas de cultura livre, o uso do blog na educação, outros alunos usando software de edição de áudio, edição de imagem, onde eles podem usar, qualificar o processo de escrita, usando esse software de edição de áudio e vídeo. Então, o software livre tem nos oportunizado a gente criar diferentes formas de qualificar o processo de educação. O uso da tecnologia, ele oportuniza isso. E trazer o software livre para a escola, ele está nos possibilitando fazer diferente. Não que a gente não possa fazer também com software proprietário, mas fazer inclusão digital com software livre acaba sendo mais significativo para as nossas escolas. Então, a gente está muito feliz de estar aqui no Fórum Internacional de Software Livre, porque nos é muito afim com o nosso trabalho, de qualificar o processo de ensino e aprendizagem usando software livre. Então, tem tudo a ver. A Ismed está muito feliz de poder estar trazendo os nossos professores para esse momento rico, precioso, de estar demonstrando o que eles estão fazendo nas escolas. Jaqueline, e como é a receptividade dos alunos e também das crianças com esses softwares, com essa inclusão digital? Para eles é muito mais fácil do que para a gente. Eles aceitam muito facilmente, porque eles são nativos digitais. A gente é que traz alguma bagagem anterior que causa algum estranhamento, que com um pouco de uso facilmente se supera também. A gente tem visto que também os nossos professores, com as nossas iniciativas de oferta de formação, acabam superando. Agora, para eles é natural. Eles, com um pouquinho de prática, eles já estão operando com facilidade nesse sistema. Os professores têm algum estranhamento inicial. Em seguida também já superam e já estão operando com facilidade. Muito obrigada, Jaqueline. 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 A CIDADE NO BRASIL